O Mauro Naves, que foi ontem lá pra El Salvador, é uma cidadezinha de 8 mil habitantes, que fica no deserto do Atacama. Olha que imagens lindas que a gente capturou com um drone, imagens feitas lá de El Salvador. Esse é o estádio que o Corinthians atuou ontem, fica no meio do deserto. Essa cidade tem pouco mais de 8 mil habitantes. E o Mauro Naves vai trazer agora a reportagem da vitória do Corinthians sobre o Cobrestopla Libertadores. Pra quem veio de avião, este aeroporto de Copiapó foi o ponto mais próximo de El Salvador que o torcedor corinthiano conseguiu chegar. Dali para o local do jogo, mais 250 quilômetros, de ônibus ou de carro. No início, estrada boa e o visual encantador do Oceano Pacífico. Mas como se trata de uma região do deserto do Atacama, a paisagem é bem rústica. Ao deixar a beira-mar iniciar a subida para as montanhas, a estrada piora um pouco em alguns trechos. E o visual fica ainda mais desértico. Ao se aproximar de El Salvador, o cartaz avisa. O time da cidade se orgulha e costuma se aproveitar de jogar num campo que fica a 2.500 metros de altitude. Rodeada pelas minas de cobre, El Salvador é basicamente um acampamento mineiro, que reúne entre operários e familiares cerca de 8 mil pessoas. A maior obra da cidade é exatamente o estádio El Cobre. Capacidade para 20 mil pessoas. Praticamente, três vezes a população da cidade. Até por isso, ele nunca encheu. Para Corinthians e Cobressal, as arquibancadas receberam menos de 3 mil pessoas. Entre elas, pouco mais de 100 animados corinthianos. E essa turma começou vendo um jogo nervoso inicialmente. Com 5 minutos, Bruno Henrique já foi punido com cartão amarelo, depois de uma dividida muito dura. Absurdo, na minha opinião, a entrada do Bruno Henrique. Não tem nada a ver com futebol, uma entrada dessa. Os ânimos só se acalmaram aos 12 minutos, quando os refletores se apagaram. A partida ficou interrompida por 17 minutos. Acabou a luz. Quando a iluminação retornou, o Cobressal foi mais efetivo no ataque. Pelo lado esquerdo, o argentino Benítez conseguia cruzamentos sempre perigosos. A pinta voltou com mais vontade o time do Cobressal. De repente, nova paralisação. Desta vez, para atendimento ao goleiro Cássio, que bateu com a cabeça. A impressão que dá é que ele apagou. Hoje é um momento de tensão, de preocupação. Um jogo com dois apagões. Qual foi o maior dos refletores ou o seu? Eu acho que foi o meu, né? Porque é sempre difícil cantar uma pancada na cabeça. E eu me senti meio sonolento e foi uma pancada forte, mas graças a Deus não foi nada grave, eu consegui me recuperar. A jogada corinthiana mais perigosa aconteceu na cobrança de falta feita por Luka. Saiu a direita. Tá no meio. Vamos tentar manter o ritmo desse final de primeiro tempo pra gente conseguir vencer. No segundo tempo, o Corinthians começou mostrando mais disposição para atacar. E ainda foi beneficiado com a saída do melhor jogador do time chileno. Benítez machucou de forma muito feia o braço. Nossa, caiu muito mal o brasileiro. Dá a sensação de fratura. Eu não quero nem olhar mais. Com uma cabeçada forte de Iago que acertou a trave. Tá aqui de cabeça. E uma boa chance de Elias, desperdiçada duas vezes. Ela sobrou pro próprio Elias que pegou mal na bola. Ela sumiu demais e foi pra fora. O Corinthians parecia conformado com o empate. No entanto, já nos acréscimos, Luka conseguiu criar a jogada do gol corinthiano. Depois do chute rasteiro do atacante, o zagueiro Escalona marcou o gol. A vitória na estreia foi um grande prêmio pra quem veio tão longe a enfrentar a altitude e o clima árido do deserto chileno. É importante você começar bem a competição, né? Eu acho que, apesar da dificuldade da bola ser um pouco mais rápida, isso atrapalha um pouco, mas a gente tentou se adaptar o mais rápido possível. Mas acho que o mais importante foi que a equipe jogou de uma maneira segura, né? Não sofreu sustos nenhum. Então, acho que o mais importante é apontar fora de casa. Quando você se surpreendeu, o cara...